Vem me amar O roqueiro também fala de amor Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar É pra tocar nos paredões Pone Coronel Vai respeitando a autoridade Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbei Pois sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbei Pois sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Bora em mansão Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Olha que ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão Com visão a beira-mar Com visão a beira-mar Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vi me deslumbei Quando vi me deslumbei Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Rony Coronel Rony Coronel Respeita patria Oi, coronel, se encontra na pista Vai descendo, trabalhando E vai na boi Olha o balas, olha o balas Domingo assim A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando um boi Você na arquibancada Cenando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando no cavalo alazão Ela gritando, coronel é campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só se amando A gente se conheceu na vaquejada Eu derrubando um boi, você na arquibancada Senando e aplaudindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando no cavalo alazão Ela gritando meu vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, o juiz me chamando E a gente só se amando Onde coronel? Esse nome vai ficar gravado na sua memória Deixa o caminho alcançar que eu garoto Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Agora não quero outra, eu só quero meu amor Você entrou na minha vida e olha no que deu O meu olhar foi de encontro ao teu Você me enfeiteçou, fiquei alucinado Sou louco por você, completamente apaixonado A minha vida era farra e curtição Eu só andava nas cachaça com os meus irmãos Quando te conheci a minha vida mudou Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Agora não quero outra, eu só quero meu amor Oh, 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 oh Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Agora não quero outra, eu só quero meu amor Você entrou na minha vida e olha no que deu O meu olhar foi de encontro ao teu Você me enfeiteçou, fiquei alucinado Sou louco por você, completamente apaixonado A minha vida era farra e curtição Eu só andava nas cachaça com os meus irmãos Quando me conheci a minha vida mudou Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Agora não quero outra, eu só quero meu amor Oh, 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 oh Deixei a parra com os amigos pra ficar com meu amor Oh, 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 oh Onicoronel, Onicoronel, respeita a paté Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu em nada, aquela ingrata, e quase fez o baqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu vou bem pra vaquejar e nunca mais sofro de amor É da boiada pra balada, eu vou bem pra vaquejar E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu vou bem pra vaquejar e nunca mais sofro de amor É da boiada pra balada, eu vou bem pra vaquejada E na vaquejada só dá nós, Onicoronel, Onicoronel É pra tocar nos paredões, conquista a produção Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu em nada, aquela ingrata, e quase fez o baqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu vou bem pra vaquejada e nunca mais sofro de amor É da boiada pra balada, eu vou bem pra vaquejada O meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu vou bem pra vaquejada e nunca mais sofro de amor É da boiada pra balada, eu vou bem pra vaquejada Deixa minha vida de gado, não deixa o mal Onicoronel, Onicoronel E a mulher começou hoje, foi a liga cedo Que pena pra ela, daqui eu só saio bebo Tô na vaquejada e não tô nem aí Tava estressado, eu saí, foi pra curtir E quando eu chego em casa é sempre a mesma discussão É por isso que eu saí, não atendo a ligação Pode ligar, meu amor, pode ligar E aproveita o celular, já vai descarregar Pode ligar, meu amor, pode ligar O paredão tá alto e não tá dando pra falar E a mulher começou hoje, foi a liga cedo Que pena pra ela, daqui eu só saio bebo Tô na vaquejada e não tô nem aí Tava estressado, eu saí, foi pra curtir E quando eu chego em casa é sempre a mesma discussão É por isso que eu saí, não atendo a ligação Pode ligar, meu amor, pode ligar E aproveita o celular, já vai descarregar Pode ligar, meu amor, pode ligar O paredão tá alto e não tá dando pra falar Pode ligar, meu amor, pode ligar E aproveita o celular, já vai descarregar Pode ligar, meu amor, pode ligar O paredão tá alto e não tá dando pra falar Hoje eu tô solteiro e sou raparigueiro Vem pro desmatelo no caminhão do vaqueiro Hoje eu tô solteiro e sou raparigueiro Vem pro desmatelo no cavar é do vaqueiro A farra lá na vaquejada começa na sexta-feira Pego meu cavalo, chamo meu batisteira Vou botar o boi no chão e vou bater a minha senha E depois comemorar com a loirinha e a morena Prepara aí novinha que o coroner chegou Sou matuto, inteligente, criado no interior Vaqueiro experiente, cê já sabe como é Ele não tem nenhuma paixão, ele tem mais de uma mulher Prepara aí novinha que o coroner chegou Sou matuto, sou matuto, inteligente, criado no interior Vaqueiro experiente, cê já sabe como é Ele não tem nenhuma paixão, ele tem mais de uma mulher Hoje eu tô solteiro e sou raparigueiro Vem pro desmatelo no cabar é do vaqueiro A farra lá na vaquejada começa na sexta-feira Pego meu cavalo, chamo meu batisteira Vou botar o boi no chão e vou bater a minha senha E depois comemorar com a loirinha e a morena Prepara aí novinha que o coroner chegou Sou matuto, inteligente, criado no interior Vaqueiro experiente, cê já sabe como é Ele não tem nenhuma paixão, ele tem mais de uma mulher Hoje eu tô solteiro e sou raparigueiro Vem pro desmatelo no caminhão do vaqueiro Hoje eu tô solteiro e sou raparigueiro Vem pro desmatelo no cabar é do vaqueiro Joga pras cabeças, joga pras cabeças Respeita o coronel Conquista Produção